Tá brotando na Colômbia, tudo salvadão O papai de aula nem desconfia disso Puxa, prende, traga forte pro pulmão Se amarra e cola com os envolvidos Pica molhada, só de ver O guinho do banco tocando Pica molhada, só de ver O guinho do banco tocando Relaxa na onda e começa a descer Que eu vou passar com a Glock sarrando Relaxa na onda e começa a descer Que eu vou passar com a Glock sarrando Passa, 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 no meio Passa, sai, 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 que eu sei que te gostam Passa, 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 sai, sai, no meio Passa, sai, sai, que eu sei que te gostam Passa, 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 sai, no meio Passa, sai, que eu sei que te gostam Porque ela é do caô, só que é só que é sucessagem E o bloco não negou uma massagem Eu digo que roço nela e ela fica à vontade No baile de favela, tô vidrado nessa vibe Porque ela é do caô, só que é só que é sucessagem E o bloco não negou uma massagem Eu digo que roço nela e ela fica à vontade No baile de favela, tô vidrado nessa vibe Tá brotando na Colômbia todo sabadão E o papai dela nem desconfia disso Puxa, prende, traga forte pro pulmão Se amarra e cola com os envolvidos Fica molhada, só de ver O guio do banco tocando Fica molhada, só de ver O guio do banco tocando Relaxa na onda e começa a descer Que eu vou passar com a gloca sarrando Relaxa na onda e começa a descer Que eu vou passar com a gloca sarrando Sa, 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 no meio, tá sa, sa Que eu sei que tu gostas Sa, 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 no meio, tá sa, 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 que eu sei que tu gostas Colômbia Sa, 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 no meio, tá sa, 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 que eu sei que tu gostas Colômbia, Colômbia Porque ela é do caô Só que é só que é sucessagem E o bloco não negou uma massagem Eu te croque, roço nela e ela fica à vontade No baile de favela, tô vidrado nessa vibe Porque ela é do caô Só que é só que é sucessagem E o bloco não negou uma massagem Eu te croque, roço nela e ela fica à vontade No baile de favela, tô vidrado nessa vibe E o bloco não negou uma massagem E o bloco não negou uma massagem E o bloco não negou uma massagem E o bloco não negou uma massagem